capaz de derrubar a República Popular de Moçambique. Você aguardava as tristes. Ia ficava na piche. Se vim que o negatão não pudeu, ia comprar viva. Um quilo por pessoa. Moçambique respirava os primeiros ventos da independência quando, logo a seguir, ao 25 de junho de 1975, registra-se uma saída massiva de cidadãos portugueses que se tinham fixado no país. Em poucos dias, mais de 200 mil deixaram a ex-colónia com destino a Portugal, demendo movimentos de retaliação por parte dos moçambicanos que acabavam de conquistar a independência depois de 10 anos de luta armada. Naquela altura, não havia os aviões que há hoje, mas já havia aviões que levavam cento e tal, quase 200 pessoas, que faziam ponta aérea, iam e vinham para levar pessoas, navios que fizeram também ponto marítimo para levar pessoas e bagagens, etc. Joaquim Chissano era ministro dos negócios estrangeiros no governo de Samora Machel. Ele explica que nunca houve uma deliberação do Partido Ferlimo para a expulsão dos portugueses em 24 horas, tal como popularmente aponta-se para uma alegada operação 2024. Houve uma anomalia de estadia de um português ou de uma família portuguesa na beira e que levou a que o governo local, provincial, tomasse a decisão de expulsá-los para Portugal. E deu-lhes 24 horas para partirem. Verdade, porém, é que durante quase um ano, isto é, de junho de 1975 a 1976, a cidade de Maputo transformou-se numa cidade fantasma, com poucos habitantes e grande parte dos imóveis abandonados. A rede comercial ficou profundamente afetada. Muitas lojas privadas foram abandonadas. Os poucos comerciantes portugueses que tinham ficado não conseguiam dar cobro à demanda. Por outro lado, as empresas de importação e exportação de produtos tinham sido deixadas à mercê de operários que não dominavam os processos de grande logística. É nessa altura que surgem as lojas do povo para colmatar a crise no sistema comercial. A presença do Estado era direta na importação, distribuição, fixação e controle dos preços. Mas os produtos escasseavam bastante. A população era obrigada a formar longas filas de fronte das lojas para ter acesso aos produtos básicos. Nos bairros periféricos, onde vivia grande parte da população, a situação era pior. Às vezes os produtos acabavam sem para que eram outras pessoas. Aliado à crise, havia já nessa altura os chamados asambarcadores, que compravam grandes quantidades para revenderem no mercado paralelo a um preço especulativo. O movimento cooperativo aparece como resultado da política de dinamização popular do Partido Forlimo, por um envolvimento comunitário na gestão política, econômica e social do país. Foi uma espécie de palavra de ordem, por isso, em pouco tempo, as cooperativas de consumo foram estabelecidas em quase todos os bairros, sobretudo nos grandes centros urbanos, com particular destaque para Maputo. O senhor Francisco sempre esteve ligado à dinamização do bairro da urbanização, no subúrbio de Maputo. Ele conta que foi ainda em 1965 que foi criada a chamada Pioneira Cooperativa de Consumo. Era uma cooperativa que tinha muitas pessoas, e dessas pessoas cada membro trazia um cartão, que esse cartão o identificava como membro sócio da cooperativa. É através desse cartão que se fazia a comercialização dos produtos. No bairro de Machequene, outro bairro periférico de Maputo, a data da inauguração da cooperativa local ainda está bem visível nesta parede. Esta data foi a data que foi inaugurada esta cooperativa. E o senhor presidente, Samora Machele, deu o nome de Artidos Pereira, presidente do Cabo Verde. O bairro da Mafalala comportava mais de 20 mil e 700 habitantes na altura, e grosso modo fazia parte da cooperativa de consumo. Tereza Caliano foi a presidente dessa cooperativa. Ela fala dos primeiros momentos do sistema de abastecimento à população. Não digo que fossem todos os 20 mil e 700 e tal residentes que eram membros, mas o grosso eram. Então, quando aqueles não recebessem, aquele grupo que não recebesse, recebia na fase seguinte. Porque, por exemplo, nós, os dirigentes, éramos os últimos. Com a massificação das cooperativas de consumo, o Estado passou a gerir melhor a distribuição de produtos. Através de um sistema de controlo por cartão de abastecimento, todos, ou quase todos, tinham acesso à cesta básica. Mas o problema das bichas prevaleceu. Uma história que, para a nova geração, parece ser uma mera invenção. Mas passou-se neste país. As insuportáveis filas levaram algumas pessoas a adotarem o sistema de marcar lugar na fila, com pedras e outros objetos. É que, estando na cauda da fila, o risco de não ter os produtos era maior. Que o diga esta mulher, que na altura era adolescente. Nessa ambiente era inevitável a confusão. Com 54 anos, Fátima Bibo ainda carrega a imagem do drama que era vivido para ter a comida do abastecimento. Nós tínhamos sempre que sacrificar, ou irmos dormir na bicha, ou acordarmos madrugada para conseguirmos comprar os alimentos. Olha, você acordava às três, ia ficar na bicha, outra pessoa vira às sete, quer vir se enfiar à frente. Eu que acordei às três, não vou aceitar aquela pessoa ali à frente, que está chegando agora. Então aí houve luta mesmo. Lutávamos, discutia a confusão aí. A situação era complicada. O presidente Samora Machel decide ordenar a criação da Comissão Nacional do Abastecimento em 1978, chefiada por Jacinto Veloso, coadjuvado por Manuel Aranda da Silva, cujo mandato era estudar o problema das longas bichas e apresentar soluções para o problema. Em 1969, cria-se o Ministério do Comércio Interno. Aranda da Silva entra como Diretor Nacional do Comércio Interno. Em 1980, assume a pasta de ministro até 1989. Mas a situação é realmente dramática nessa altura, porque todos os circuitos de importação e distribuição caíram, ou caíram em 80%, e não há ninguém que tomou conta. A parte dessas empresas nem foram... Quer dizer, estavam a ser geridas pelos trabalhadores, como eles sabiam, e como a parte de Conceição e de mais sofisticadas empresas estava na mão dos estrangeiros que partiram, caíram, não é? É dentro desse quadro que se cria, como já se tinha criado em 77, para encontrar uma empresa que possa importar e exportar, porque tinham desaparecido a maior parte das empresas. É com base nas recomendações da Comissão Nacional do Abastecimento que, em finais de 1981, é estabelecido o novo Sistema Nacional de Abastecimento, que culminou com a introdução do sistema de racionamento dos produtos. É criado o Gabinete de Organização do Abastecimento da cidade de Maputo, conhecido por GOAM, cuja sede era neste edifício, que hoje funciona a Direção da Indústria e Comércio da cidade de Maputo. Luiz Citoi foi um dos mentores da política de racionamento, como Diretor Nacional do Comércio. A nossa base de experiência, a nossa referência, eram as cooperativas alemãs. e ali já havia algum conhecimento do que um ser humano precisa, no mínimo, em termos de quilocalorias, para viver. O tempo das cooperativas de consumo foi bastante marcante pela política de racionamento dos produtos. A título de exemplo, numa cesta básica para um agregado familiar, apenas era possível um quilograma de arroz para cada membro consumido durante 30 dias. Houve uma história que o presidente da república, neste caso, popular de Moçambique, denominou-se de um quilo por pessoa. Então, nós também trabalhávamos através dessa distribuição. Tínhamos que dar de acordo com as quantidades que temos. Essa comida não chegava para 30 dias. A pessoa tinha que desarrascar, a pessoa tinha que desarrascar. As crianças passavam mal. Você ver uma criança chorar, não tem nada para dar àquela criança. Era muito doloroso. A partir da década de 80, a situação torna-se mais grave nos grandes centros urbanos. A guerra civil, iniciada pela Renamo em 1977, leva grande parte da população a abandonar o campo. A cidade de Maputo registra uma sobrelotação de pessoas. Aí, o racionamento passa a ser um grande imperativo. Os grandes campos agrícolas tinham deixado de produzir por causa da guerra. Passa-se a depender de ajuda externa, sobretudo dos países do Bloco Socialista, liderado pela antiga União Soviética. E quase toda a ajuda que vinha dos países amigos de Moçambique, chegava por via marítima. E quando o navio demorasse a atracar aqui no porto de Maputo, o impacto sentia-se diretamente nas cooperativas de consumo. A incerteza de se o barco que traz o donativo há de chegar ou não há de chegar naquele dia. E o que é que se vai distribuir? Então, foi uma fase muito penosa, uma fase muito difícil. E não era só o abastecimento às populações, porque também o exército dependia desse abastecimento. Para piorar, em 1983, o sul do país debate com uma grave seca. A fome matou milhares de pessoas, tal como está documentado na imprensa. Nem os funcionários das cooperativas capavam. Aqui, no bairro da Mafalala, existem muitas memórias vivas de pessoas que trabalharam nas antigas cooperativas de consumo. É o caso da Dona Maria Eugênia, mais conhecida por Dona Mimi. Ela tem 70 anos de idade e vive nesta casa. Nós viemos para resgatar essas memórias. As filas eram enormes. O meu agregado era de sete pessoas. Cinco filhos, mais eu e o meu marido. E ali, olha, tínhamos que nos remediarmos com aqueles produtos. Era um momento de apertar o cinto. Era assim, era assim. Nos bairros de Maputo, contas histórias dramáticas de luta pela sobrevivência vividas nessa época. Eu lembro-me que nós chegámos de... Nós, os responsáveis, nós recebemos produtos. Temos que cozinhar manga verde, papaya verde, com nhangana. Para fazer cozido. Porque não havia batata. Para tomar chá, a seguir de utilizar mesmo reboçados. Isso ninguém pode esquecer. Os chamados grupos dinamizadores, apoiados pelos milicianos, não poupavam esforços a quem fosse encontrado com produtos acima do estabelecido pelo sistema de racionamento. Quando dizem que é chamado de administração, ia levar o Chambuco, ia levar o Espacanho, Câmara Marinha. Nunca mais chateado demais. Este homem lembra com amargura o tratamento que teve quando, em 1983, foi interceptado pelos milicianos, quando levava consigo 15 pãezinhos de leite. Quando levava um bocadinho de pão, passava no controle, do Costa de Sol, no ponte, havia lá um grupo de milicianos. Aquele controle estava cheio, cheio desses elementos do grupo de administradores. Então exigia tudo às pessoas com quem passava. São os 15 pãezinhos de leite que deram direito à purada. Aquele Chambuco era para humilhar as pessoas. As filas nas cooperativas eram cada vez mais insuportáveis. O trabalhador já não produz. Está na bicha do arroz. Está na bicha da carne. Quando chega a casa, não encontra o jantar feito. Porque a esposa foi para a bicha. Porque as filas foram para a bicha. As crianças perdem a noite na bicha. Em muitas lojas hoje, organizam-se a falta de produtos. Não há o cuidado de encomendar antes de acabar. A loja recebe 50 sacos de farinha, 30 sacos de açúcar, 30 sacos de arroz. Recebe sabão, óleo, batata. Vai vender até acabar. Acaba primeiro o açúcar, depois o arroz, depois o sabão, depois a batata e, finalmente, o óleo e a farinha. Quando já não tem nada, quando as prateleiras já estão vazias, o responsável vai ao armazém e diz, já vendi tudo. Portanto, como já vendi tudo, senhor chefe, missão cumprida. Em tempos de crise, não se olha para os mais vulneráveis. Teresa Caliano carrega até hoje o trauma de ter visto uma mulher grávida morrer, depois de ter levado longas horas de espera na fila de abastecimento. E ela, de tanto estar na bicha, as varizes eram aquelas grossas. Arrebentou. Encheu a varanda da cooperativa de sangue e ela estava no estado de gravidez. Então eu, por acaso, tinha uma carrinha, tinha uma taiota, tinha uma... Ai, não. Era uma datz. Uma datz branca. Levei a senhora para o hospital, fui fazer baixar. A criança viveu, mas a senhora morreu. Morreu no parto. A guerra dos 16 anos atinge o pico nos anos 83. A economia estava em ruínas. Para Castro e Ratilal, era governador do Banco de Moçambique no período de 1981 a 1985. Responsável por controlar a economia nacional, o ex-governador diz que o país chegou a não ter dinheiro para importar produtos básicos. Houve momentos em que o Banco de Moçambique só tinha reservas de uma semana. E ingeríamos a conta gotas. E eu estava num processo de decisão com o Ministro do Comércio, o Ministro das Finanças, e depois mais tarde com o Ministro do Comércio Interno, o Ministro do Comércio Externo, e todos os ministérios das áreas econômicas, a decidir os processos de importação. E eu lembro-me que uma vez cheguei derrotado a casa, e não podia contar a família do que se tinha passado, é que fiz parte de uma decisão em que se importavam os medicamentos ou a leite para criança, para compreender a dureza da situação que vivemos. São momentos que eu espero que a guerra nunca mais se repita em Moçambique. É nessa altura que Samora Machel decide reduzir a participação do Estado no sistema comercial e ensaia as primeiras reformas. No início da década de 80, o Estado atravessa uma fase bastante complicada. A crise de produtos alimentícios era cada vez aguda, e o Estado foi obrigado a introduzir as primeiras reformas, que compreenderam a liberalização de preço de alguns produtos, sobretudo de hortícolas, e também a abertura para o setor privado explorar os antigos campos de produção estatal. E é a partir daí que começa a grande história do repouso. João Mosca ocupava o cargo de diretor da Unidade de Direção Agrária de Choque, de onde saiu o repolho da salvação. Nessa altura, pode-se dizer com bastante segurança, e os dados estatísticos existem, que no período de 83 e 87, se produziu o arroz quase ao nível dos anos 72 e 73, que foram os anos de maior produção no período colonial, e que a produção de hortícolas foi muito maior do que aquilo que existia anteriormente. Portanto, no global, o choque produziu na altura níveis de quantidades de certos produtos que nunca tinham alcançado até o momento. Esta mulher ainda tem imagem bem viva desse momento em que o repolho era o principal produto da dieta alimentar dos moçambicanos. Por ironia do destino, hoje ela vende o mesmo produto no mercado grossista dos impetos. O quarto congresso da FRLIMO foi determinado para o abandono da orientação econômica socialista e começam os primeiros contactos com o ocidente. Com a ascensão de Joaquim Chissano como presidente da República em 1986, com a morte de Samora Machel, Moçambique adera ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial. Uma das condições para essa adesão era que o Estado deixasse de se envolver diretamente no sistema comercial e abrisse espaço para o setor privado. Felizmente, quando começamos a ter a capacidade de mobilizar mais, começamos em 82, na Europa, e depois para os Estados Unidos e a América. Então, nessa altura, as coisas mudaram muito. Entre a economia do mercado a partir de 1987 e cai o movimento cooperativo. As cooperativas declinam, fundamentalmente por razões de gestão. Não podemos construir... Histórias que marcaram uma geração e o país ao longo dos 40 anos de independência nacional. Correto? Correto. 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 Correto.